Aproveitar que a gente tá falando de dinheiro, de economia, aqui no ECC Meio Dia. Vamos falar de Mega Sena, gente? Tivemos vencedores aqui em Santa Catarina e a Ana Paula Bittencourt tá chegando por aqui pra contar pra gente um pouquinho disso. Ana, 58 milhões acumulou? Acumulou, Maria. A gente tá falando uns vão gastar, outros vão ganhar, né? Pois é. Tiveram sete apostas aqui de Santa Catarina que bateram na trave e vão levar 40 mil reais cada uma. Já tá bem bom, não? Que isso! Vamos lá, vamos ver aqui, ó. O resultado, então quase 50 milhões, a gente trouxe os números. Vai que você ainda não conferiu em casa, se você foi o vencedor, a gente trouxe os números aqui pra você conferir. Então tá lá. 1, 11, 19, 20, 28 e 48 foram os números sorteados. A gente já sabe que aqui em Santa Catarina foi só aqui, né? Então foram cinco números. Mas quem quiser saber se foi um dos felizardos, tem aqui os números lá no nosso ex. 28 eu sempre jogo, Ana. Sempre jogo, é o dia do meu aniversário, eu sempre coloco. É mesmo? Mas aqui, ó, 19 e 20, a gente sempre mostra que na Mega Sena sempre tem números seguidos. Maria, e tu sabe que eu sempre jogo dois números daqui? É? 20 e o 11, porque é do meu aniversário. Não acredito, Ana, quase, a gente passou na trave. Quase, na próxima eu vou jogar. Mas então parabéns, né, os catarinenses que estão aí com 40 mil na conta. A gente traz aqui quais são as cidades, é só acessar lá no nosso portal SCC10. SCC10, coisa boa, hein? Vamos fazer uma apostinha porque acumulou, 58 milhões. Vamos fazer um bolão. Fernanda.